Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria Lutas servem pra ensinar a dependermos de Deus todo dia Se o meu momento é chegado e estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso Se está doendo, Deus está vendo Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento E não demora a sua prova E pelos olhos da fé, eu vejo Deus mudando a sua história Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas o estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Vou profetizar Se está doendo Recebe aí, querido Está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar em alegria o meu lamento E não demora E não demora A minha prova E pelos olhos da fé, eu vejo Deus mudando a sua história Deus vai mudar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Ei! Comigo Se Ele está com você Levanta do seu lugar Tu desce aplaude a Ele Aplaude a Ele Eu vou passar pela vida 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 Mas não vou me queimar Eu vou passar pela vida Deus vai me acompanhar Eu vou passar pela vida Ele está aqui Ele não vai te abandonar Ei! Que desce lá do céu Oh! Pra me purificar Oh! Que prova a minha fé Oh! Pra me deusar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas tudo está bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo a fornalha ou perigo Eu passo pelo fogo ou perigo Pasço pelo fogo outra vez vai passar pelo fogo outra vez Pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Eu passo pelo fogo outra vez Pelo fogo outra vez Deus está comigo Amigo